Diogo Schelp, como a nossa repórter Amarila informou, atualmente são 23 pastas, mas esse número pode aumentar em 10, então pode chegar a 33 pastas. É um bom número? É muita coisa? Como você vê isso? Perdão, Cláudia. Sim, com certeza. Com certeza o aumento do número de ministérios vai gerar mais gastos públicos. É inevitável que isso aconteça. A operação, inclusive, do Estado já vem se tornando mais cara ano após ano. E com a criação de novos ministérios isso com certeza acontecerá. O que se deveria fazer, na verdade, é primeiro, antes de ampliar ou de criar novos ministérios, em vez de já começar um governo com um ministério mais inchado, era fazer um estudo realista da real necessidade de se fazer essa ampliação em alguns casos. O desmembramento, por exemplo, de algumas pastas em duas e assim por diante. Isso não foi feito, ao que se sabe, não há nenhum estudo, pelo menos não o que tenha sido divulgado pela equipe de campanha de Lula, nesse sentido. Quer dizer, é algo que parece ser feito absolutamente da cabeça daqueles que criaram, que elaboraram o programa de governo de Lula. Então é algo realmente, já um problema que começa para o próximo governo. Aumentando gastos, criando novas pastas, provavelmente apenas para acomodar os antigos e os novos aliados.